Oi pessoal, boa tarde. Hoje eu vim conversar com vocês pra contar sobre como eu descobri que a minha mãe tava com Alzheimer, né? Na verdade eu quero dar uma dica pra vocês dos primeiros sinais. Esses sinais, eles são muito camuflados, sabe? Eu demorei, eu acho que eu demorei quase dois anos pra descobrir que a minha mãe tinha Alzheimer. A minha mãe, ela tava com depressão. Eu trabalhava fora e ela ficava com uma pessoa que trabalha aqui em casa. E ela ficava quieta, sentada no sofá, não participava de nada. Então, uma característica forte é o isolamento social. A pessoa não quer participar, não gosta de ir à festa, não gosta de reunir com os amigos, com os parentes, de sempre que não quer, que tá com dor de cabeça, que não tá com vontade. Isso aí já é um sinal também do quadro depressivo, né? A depressão tem uma ligação muito forte com Alzheimer. A maioria dos casos começa com a depressão. E o da mamãe foi assim. E aí, eu não tinha tanto contato porque eu trabalhava o dia inteiro. Eu saía de manhã, voltava de noite, jantava, dormia e só tinha mais contato com ela nos fins de semana, né? A mamãe sempre morou comigo porque eu sou filha única e desde que eu me casei que ela já era viúva. Então, eu comecei a observar, vamos lá, os sinais fortes que só depois que eu descobri que ela estava com Alzheimer que eu fui ligando e pensando, poxa, então já era isso, né? Primeira coisa, a confusão em relação a dinheiro. A minha mãe, ela é pensionista, né? E ela administrava o próprio dinheiro. E eu comecei a perceber que ela não tinha... Dizia que estava dura, que o dinheiro dela não dava. E aí, eu fiquei imaginando. Uma pessoa que mora comigo, não contribui com nada dentro de casa, não precisa. O dinheiro dela era só pra ela, como é que ela podia ficar dura, né? Mas, enfim, não ficava controlando o dinheirinho dela, né? Isso aí foi um sinal. Outra coisa importante, recado. Não consegue transmitir um recado. Ela escrevia... Minha mãe é professora, né? Ela escrevia um recado no papel, que é se alguém ligasse, ela queria escrever o recado. Ela pulava sílabas. Então, a palavra borboleta, por exemplo, ia ficar boleta. Pulava sílabas, né? Então, isso aí também é um sinal. Outro sinal importante. Repete muito as coisas. Ela te conta a mesma coisa muitas vezes. Volta naquele assunto. Eu te falei isso. Volta naquele assunto. E aí, às vezes, você pensa que é coisa de idoso, né? Mas, não. Não é. Outra coisa muito importante que eu percebi, mas eu não interferia. Por respeito, né? Por ser, assim, um assunto meio constrangedor. É a questão da higiene pessoal. Como a minha mãe morava comigo, eu percebia, por exemplo, no fim de semana, que ela não tomava banho. E aí, eu ficava assim, mamãe, você já tomou banho? Já, já tomei. Não, não tinha tomado. E aí, eu ficava sem graça de falar, não, mamãe, você não tomou, vai tomar banho. Eu não falava por respeito. Enfim, não falava. E aí, ela ficava sem banho. Sabe-se lá quantos dias ela ficava sem banho. Não sei. Outro detalhe importante, é, eles têm uma capacidade de inventar situação. Por exemplo, ela inventou, na época, que ouviu a minha nora falando mal dela. A minha nora era a namorada do meu filho. Uma pessoa doce, querida, que jamais falaria mal dela. E ela disse que ouviu, jurou, 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 que falava. Começou a acumular coisas, tipo papelzinho em gaveta, coisas que não têm muito sentido estar naquele lugar. Um pregador de roupa, caneta, coisas que, sabe, abridor de garrafa, tampinha de garrafa. Eu percebia que estava tudo dentro da gaveta dela. E outra coisa muito importante, esqueceu de tomar os remédios. Eu via que ela pulava. O calendário, ela tinha um calendário, esses calendários religiosos, que tem a folhinha que você tira todo dia. Ela não tirava mais. Ela não sabia o dia que ia, se era sábado, se era domingo. E aí, assim, na época, eu achava que era distração, porque ela estava deprimida. Só depois que o meu marido levou a mãe dele, que é mais velha que ela, num psiquiatra, é que eu levei. Porque ela ia sozinha para o médico. Ela se tratava com um geriatra, que também era velhinho, né? Então, como ela ia sozinha, eu nunca fui com ela, eu não sabia. Mas isso é muito comum. Não é porque a gente não observa nossos pais, não é comum. Porque é sutil. No começo, é tudo muito lento, discreto. Só quando a coisa começa a ficar muito gritante, é que você vai acabar descobrindo. Então, hoje eu sei disso, mas na época eu não sabia, né? Então, é muito importante a gente se informar e qualquer comportamento diferente que você perceba nos seus pais, nos seus avós, procura rápido um psiquiatra. Porque, assim, essa doença é degenerativa, é progressiva, não tem cura, mas tem tratamento. Eu bato muito nessa tecla. Tem tratamento. Se você tomar medicação, segura. Minha mãe tá com sete anos de diagnóstico, mas imagina que ela já teria dois anos, né? Então, ela... nove anos de Alzheimer. Minha mãe, agora que tá perdendo todo o vocabulário, mas ela tem uma condição motora boa, ela come. Né, mãe? É. Come sozinha. Ela gosta de ficar aqui do meu lado. Ela gosta de ficar quietinha do meu lado, sempre sorrindo, né, mamãe? É. E aí, gente, é isso. Esses sintomas são importantes. Vocês têm que observar e procurar ajuda médica, né? Procurar o humor também, sabe? A minha mãe falava mal de mim pra pessoa que trabalhava na minha casa. Falava assim, isso aí não é flor que se cheire, não. E a moça que trabalhava aqui, ela falava, dona Cláudia, eu não entendo por que ela faz isso. Eu falava, ah, tá com implicância, deve estar chateada com alguma coisa. Nem passava pela minha cabeça. A gente não sabe porque a gente nunca teve contato. Como é que vai saber, né? Então, esse é um dos motivos que eu faço canal também. Eu acho que essa doença tá crescendo. Não, nem que está crescendo. O idoso, a pessoa tá vivendo mais, né? O indivíduo tá vivendo mais, né? A gente tá vivendo mais tempo. E aí, a doença aparece. E graças a Deus, muita divulgação. A gente tá ficando mais esclarecido. E aí, pode cuidar. Nada de dizer, ah, tá gaga, tá caduco. Não. Tá com Alzheimer. Mas tá vivo, tá lindo. Vamos cuidar, vamos tratar. Que vai dar tudo certo. Tá ok? Olha, eu nunca falei isso. Mas agora eu vou falar. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Curte. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Eu vou gravar sempre um assunto pertinente à doença. Vou gravar também o dia a dia da mamãe. Vou continuar fazendo os vídeos dela. Mas vou fazer mais vídeos, assim, junto com ela. Pra contar como tratar esses assuntos que são muito importantes. Tá bom? Então é isso. Beijinho. Manda um beijinho, mamãe. Manda um beijinho. Assim, ó. Faz? Assim. Mãozinha. É!